Não posso respirar Não posso respirar Não posso respirar Não posso respirar A terra está morrendo Não dá mais pra plantar E se plantar não dá A piscina de não dá Até ficar na boa É difícil de encontrar Cadê a flor que estava aqui? Como o sol morreu O peixe que é do mar Como o sol morreu O verde onde é que está? Como o sol morreu Nem o Chico Mendes Saberível Não posso respirar Não posso mais nadar A terra está morrendo Não dá mais pra plantar E se plantar não nasce Se nascer não dá Até pingada boa É difícil de encontrar Não posso respirar Não posso mais nadar A terra está morrendo Não dá mais pra plantar E se plantar não nasce Se nascer não dá Até pingada boa É difícil de encontrar Cadê a flor daqui? Como o sol morreu O peixe que é do mar Como o sol morreu O verde onde é que está? Como o sol morreu Nem o Chico Mendes sobreviveu Cadê a flor daqui? Como o sol morreu O peixe que é do mar Como o sol morreu O verde onde é que está? Como o sol morreu Nem o Chico Mendes sobreviveu Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está molhando, não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está molhando, não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Cadê a flor daqui? O peixe que é do mar O verde onde é que tá? Nem o Chico Mendes sobreviveu Cadê a flor daqui? O peixe que é do mar O verde onde é que tá? O verde onde é que tá? Nem o Chico Mendes sobreviveu Cadê a flor daqui? O peixe que é do mar O verde onde é que tá? O verde onde é que você tem, e pode até a flor daqui? Obrigado.